Agora eu tenho um recadinho que é pra você mamãe que tem criancinha como o Leonardo. Eu que sou pai e sei da importância que se dá ao alimento. É. Se você der um alimento nutritivo pra criança de qualidade, as crianças vão crescer mais inteligente, vão crescer com mais saúde, vão crescer com vontade de estudar. Eu sei da sua preocupação mamãe com a saúde dos seus filhos. Por isso eu vou dar uma dica aqui para que o seu filho cresça bem. Inteligente, com vontade de fazer as coisas, de estudar, de fazer a lição. Vou falar de um produto que é muito importante para o crescimento do seu filho. Musilom. Musilom é um mingau com nove vitaminas e sais minerais. Quem tem criança em casa não pode brincar com alimentação. Quem presta atenção e quem não gosta de ver a criançada correndo, brincando, cantando, pulando, com tanta saúde, bastante saúde. Então, de musilom, além de ser muito nutritivo, é gostoso. Você pode escolher de arroz ou de milho. Com qualquer um dos dois, as crianças vão ter mingau reforçado. Musilom é o único que vem embalagem de meio quilo. Dá para fazer muito mais mingau. Gente, musilom é o único que é da Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo. Então, na hora de comprar, não se engane. Cuidado com as imitações. Tem que ser musilom. É o mingau da Nestlé que ajuda seu filho a crescer. Falou Nestlé, está falado, musilom. Vem aí.